E para minha gente que é carnaval, é dona, salão de elétrica Já me peri no espinho daquela flor, já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser meu Julieta no passado, sonho épico que eleva ser amado Meu bem, lhe dê amores, vem se rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Lhe dê amores, vem se rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém Nunca vei ninguém, mas você é quem? Eu criando, criando invenções, castelo de areia Nunca vei ninguém, mas você é quem? E afogava numa ilusão Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu Seu dia em você brincou de bem me quer, mal quer saber Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu Seu dia em você brincou de bem me quer, mal quer saber Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu Seu dia em você brincou de bem me quer, mal quer Já lhe dei, oh, não mal quer saber de mim Leandro Gravações Se for da galera de beberime Já me feri do espinho daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser meu Julieta no passado Essa moça da careta que não quer saber de amar Porém, lhe dei amores, tem se rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar Porém, lhe dei amores, tem se rumores Dessa moça da careta que não quer saber de amar Nunca vei ninguém, mas você é quem? Eu criando, criando invenções, castelo de areia Nunca vei ninguém, mas você é quem? E afogava numa delusão Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer, mal quer saber Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem me quer Já lhe dei, eu já lhe dei, mal quer saber de mim Já lhe dei flores, flores, flores que brotaram em meu jardim Você brincou de bem, me quer, mal quer Já lhe dei, eu já lhe dei, mal quer saber de mim Dança, gatinho, lança Elton, CD de Baturipé Mandando as peitais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ouve, é ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, party, rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ouve, é ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, party, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Rei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixe o corpo rolar Eu quero vir um índio dançando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero vir um índio dançando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pitado, ouve, é ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, party, rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pitado, ouve, é ó Cabelo embaraçado, encaracolado Rasta, party, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Ei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça, deixe o corpo rolar Eu quero vir um índio dançando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero vir um índio dançando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Refressão É bem emenda É o tom de CD de Matura e Pé Mandando hospitais Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio E vai compreender que o baiano é O povo a mais de mil E ele tem Deus com seu coração E o diabo do quadril Carnaval E a Bahia E a Carnaval E a Carnaval E a, e a Folia E a, e a, e a Deu ouro ao Carnaval E a Bahia Ah, que bom você chegou E ele tem Deus com seu coração Simbora minha gente É pra tirar o pé E a, e a, e a E a Carnaval E a, e a, e a Folia E a, e a, e a Deu ouro ao Carnaval E a, e a, e a, e a E a, e a, e a E a, e a E a, e a Deu ouro ao Carnaval E a Bahia Leandro Gravações Rádio Web Segunda-feira de Carnaval Tem Cascavel no meu Ceará Aracati no meu Ceará E vai compreender que o baiano é O povo a mais de mil E ele tem Deus com seu coração E o diabo no quadril E a Carnaval E a, e a, e a, e a Folia E a, e a, e a E a, e a, e a, e a E a, e a, e a E a, e a, e a E a, e a, e a, e a 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 E a, e a E a, e a E a, 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 e a, e a Vem com a dona nessa manhã gostosa. 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 se eternizar então diga que valeu o nosso amor valeu demais foi lindo ficou pra trás então diga que valeu o nosso amor valeu demais que pena ficou pra trás faz tanto tempo que eu te conheço mas você brigou comigo faz tanto tempo que eu te conheço mas você brigou comigo minha flor bonita minha linda flor Leandro Gravações Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você eu quero dar saudade presa no meu coração eu ando louco alucinado muito louco apaixonado por você é pena que esse amor não possa mais ficar é pena que esse amor não vai poder se eternizar vai vai então diga que valeu o nosso amor valeu demais foi lindo ficou pra trás então diga que valeu o nosso amor valeu demais que pena que pena ficou pra trás é o tom cd de batura e pé mandando as peitares fecha os olhos pra não ter passado o tempo sinto sinto falta de você anjo bom amor perfeito no meu peito sem você não sei viver então vem que eu conto dias conto as horas pra te ver eu não consigo te esquecer cada minuto é muito tempo sem você sem você os segundos vão passando lentamente não tem hora pra chegar até quando te querendo te amando coração quer te encontrar então vem que nos seus braços esse amor é uma canção eu não consigo te esquecer cada minuto é muito tempo sem você sem você eu não vou saber me acostumar sem tua mão pra me acalmar sem teu olhar pra me entender sem teu carinho amor sem você vem me tirar da solidão fazer feliz meu coração já não importa quem errou o que passou passou então vem que eu conto dias quantas horas pra te ver eu não consigo te esquecer cada minuto é muito tempo sem você sem você Leandro grava sóis os mundos vão passando lentamente não tem hora pra chegar até quando te querendo te amando coração quer te encontrar então vem que nos seus braços esse amor é uma canção eu não consigo te esquecer cada minuto é muito tempo sem você sem você sem você eu não vou saber me acostumar sem tua mão pra me acalmar sem teu olhar pra me entender sem teu carinho amor sem você vem me tirar da solidão fazer feliz meu coração já não importa quem errou o que passou passou então vem 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 é o tom CD de Maturicé mandando as mentais se bora eu tô um CD de Maturicé vão meus amores de Crateus e do Ipu domingo de carnaval eu tô chegando pra fazer uma festa linda se adona abro uma leve das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brincar no meu quintal o teu cavalo feito no cabelo ao vento e o sol coarando nossas roupas no varal abro uma leve das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brincar no meu quintal e o teu cavalo feito no cabelo ao vento e o sol coarando nossas roupas no varal tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais a voz do anjo sussurrou no meu ouvido eu não duvido já escuto os teus sinais e tu virias e tu virias numa manhã de domingo eu te anuncio nos sinos das catedras tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais tu vens tu vens eu já escuto os teus sinais Leandro Gravações eu tô um cedo de maturité eu fui embora meu amor chorou eu fui embora meu amor chorou eu fui embora meu amor chorou eu vou voltar eu vou nas asas de um passarinho eu vou no beijo de um beija-flor eu vou nas asas de um passarinho eu vou nos beijos de um beija-flor no tic-tic-tac do meu coração renascerá no tic-tic-tac do meu coração renascerá te belada é a semente de um novo dia no odés de sofrimento povo lutador entre maios e montanhas com você eu vou eu quero te namorar amor eu quero te namorar Leandro Gravações eu te bander 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 preta eu quero te namorar amor 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 A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O gueto a rua fé Eu vou andando a pé pela cidade Bonita O toque do apoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita O gueto a rua fé Eu vou andando a pé pela cidade Bonita O toque do apoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita O oh, verdadeiro amor O oh, você vai onde eu vou O oh, verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas que o mundo tem Mas tem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Leandro Gravações Conquistando o Brasil Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas que o mundo tem Mas tem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval O oh, verdadeiro amor O oh, você vai onde eu vou O oh, verdadeiro amor O oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Eu sou o cv de batu do pé Montando as metais Eu sou o cv de batu do pé Montando as metais Aê, 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 ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo, o negro é raça e fruto do amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar Quando você chegar numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é produto do amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é raça, é raça, é raça Leandro Gravações, conquistando o Brasil Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é produto do amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Eu sou do pelo O negro é raça, é raça, é raça, é raça, é raça Aê, 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 aê A abertura do carnaval de Macau é com ela Eu sou do pelo O negro é raça, 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 raça, é raça, raça, é raça, 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 Mas me salvou O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu Glória suas lanças de mel Rapunzel, Rapunzel Lá no corredor do morel Rapunzel, Rapunzel Lá no barracão tem sucedo Passo cedo, Passo cedo E dá um gritão do bolo alô Inverte-nos, me salvou O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu O calendário é florianda No baranda E usando o braço atado De oi, oi, oi Veste mais de sua cor Vamos embora na ladeira Vamos embora na lagoa Vamos embora na lagoa Vamos embora na lagoa O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Igualzinho o meu e o seu É a dona É o tom CD de Maturi Fé Que ali são gravações Turma de Cascavel no meu Ceará Segunda-feira tem a dona Nesse carnaval maravilhoso E vem amor Que a hora é essa Vê se entende A minha pressa Não me diz que eu tô errada Que eu tô seca Eu tô molhada Fecha as contas Que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada E larga logo esse espelho Não reparou Que eu tô até vermelho Tá ficando tarde Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Mandando as metais Carnaval em Aracadi Vai ser explosão Segunda-feira de carnaval Tem a dona Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Mandando as metais Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa Eba venenosa É pior do que cabra Cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má Pode até te dar um choque Venenosa É tua venenosa É pior do que cabra Cascavel Seu veneno é cruel Se porta com o louco Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para do segundo Fazer maldade é seu ideal Leandro Gravações Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa É tua venenosa É pior do que cabra Cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má Pode até te dar um choque Venenosa É tua venenosa É pior do que cabra Cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Repressão é a dona Ai minha gente tá chegando a hora Circuito pra Londina, Salvador Sexta-feira Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti Ai de ti Vai se amarrar Só pra querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem despedir Se não tem chove Não molha Desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse Me diz Não tem chove Não molha Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Todo carinho me entrega Faz o amor acontecer Vamos namorar beijar na boca 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 Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Ai de ti Ai de ti Vai se amarrar Só pra querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem despedir Se não tem chove Não molha Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Todo carinho me entrega Faz o amor acontecer Todo carinho me entrega Todo carinho me entrega Faz o amor acontecer Vamos namorar beijar na boca 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 Leandro Gravações Conquistando o Brasil Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem despedir Não tem chove Não molha Desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem despedir Não tem chove Não molha Desse jeito que eu sou Mandando hospitais Mandando hospitais O teu amor é comum Não tem chove Não tem chove Não tem chove Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Já fiz de tudo pra não te perder Vai, cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Arerê Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O teu amor é comum Uma chama acesa queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O teu amor é comum Uma chama acesa queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde eu for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Arerê Um love, um love, um love com você Uhurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, um love, um love com você É o dono Cida de Baturiché Manda um dos melhores Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê É o dono Cida de Baturiché Mandando as metais Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborim com ré, com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Eu que levada louca, levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborim com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu E levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Xê, xê, xê Xê, xê, xê Leandro, grava sóis Xê, xê, xê Xê, xê, xê Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Tem peça no Candial, Batuque no Canjerê Eu vou levar meu de pau, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborim com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse coro Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar 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 Ele tem um cedinho pra ver, né? Levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar